Bom, essa é a paralela. Nós trabalhamos agora o apoio em cima dela. Exercício de apoio. Então, só de fazer elevação, manter alguns segundos, executar umas três ou quatro séries, já consigo ganhar um bom preparo. Desde que eu corrija posicionamento de ombro, cotovelos flexionados, isso deve ser evitado. Flexão e extensão na paralela. Então, apoiei as mãos. O exercício final seria a flexão e extensão dos cotovelos. Posso fazer várias vezes, várias séries curtas. E para facilitar também, existe um procedimento de colocar os pés sobre a barra. Posso colocar a frente, para facilitar o movimento, até que o aluno consiga realizar bem o exercício. Pode ser na frente, eu posso colocar também os pés sobre a barra e fazer a mesma flexão e extensão. Observando se o core ou o abdômen está bem encaixado, para que não tenha nenhum erro de execução.